E aí, tudo bem? Sou Bruno Coates, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo e hoje eu vou dar dica de Arraial. Vou falar um pouquinho como é Arraial na alta temporada e baixa temporada, como foi o boom de turismo de Arraial, o que que era Arraial antes do turismo, vou falar tudo pra você e de quebra, vamos dar um pulinho aqui na Praia dos Anjos que tá a coisa mais linda do mundo. Bora lá? Sim, bora, pessoal. A gente vai dando um passeio aqui por Arraial, pelo centrinho de Arraial. Que tá aqui, a gente fala que tudo é centro, né? Aqui tá no miolinho aqui de Arraial. Tá no miolinho aqui de Arraial, até que a mente é tudo centro aqui. Hoje o dia tá um pouquinho estranho, ó, tá meio nublado, não tá bonito, né? Mas graças a Deus o vento parou, gente. E esse que é o mais importante. Daqui a pouco, ó, essas nuvens todas vão embora e aí é só solzão, só alegria. A gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre o boom de Arraial, né? Como começou a desenvolver o turismo aqui em Arraial, né? Porque antigamente, se você não sabe, Arraial era como se fosse uma vila de pescadores. Arraial, na verdade, na verdade, foi por muitos anos um bairro de Cabo Frio. Então, aqui era meio isolado de Cabo Frio, né? Um bairro isolado de Cabo Frio e muitos anos ficou nisso. Era uma vila de pescadores aqui. A renda principal de Arraial do Cabo era pesca e todo mundo vivia em torno da pesca, né? Conforme foram passando os anos, o boom mesmo de turismo aqui pra Arraial tem em torno de sete anos por aí, tá? É claro que existia já turismo antes, só que era muito mais fraco, né? Antigamente era um ou outro que conhecia Arraial, né? Que tinha parente aqui e tudo mais, vinha pra Arraial. Mas o boom mesmo de turismo, inclusive do mundo inteiro, que vem gente do mundo inteiro e tá aumentando cada vez mais. Tá em torno de sete anos pra cá, tá? E aí o que aconteceu? Muitas pessoas, né, que trabalhavam com a pesca se voltaram para o turismo, né? Sete anos pra cá o pessoal começou a conhecer. Ó, pra vocês terem noção, aonde? Há poucos anos atrás, né? Só não lembro certinho a data, mas não tinha aquela escadaria do Pontal do Italaia. As prainhas do Pontal do Italaia não existiam. Pra chegar lá era por trilha. Ou então uma escadariazinha de pedra ao lado. Falando nisso, gente, lá nas prainhas do Pontal tá lá e a escadaria tá em reforma, tá? Então se você chegar lá, você vai ver que vai tá em reforma. Aí pessoal, ou tá passando pelo lado ali da escadaria. Ou então tá indo pela aquela escadaria de pedra que eu já mostrei em um vídeo meu falando sobre as prainhas. Vou deixar até aqui nos cards essa... Esse vídeo que eu mostro como chegar por aquela outra escadaria ali, linda, linda, linda. Eu adoro aquela escadaria. Acho perfeita. Olha, gente, aqui ó. Tem uma pousada, areia branca. Tá vendo? Novinha, novinha. Muito legal, né? Aqui ó, a gente já chega aqui na rua da Liberdade. Essa rua aqui boa pra você dar uma caminhada, andar de bicicleta. A gente vai entrando aqui por dentro de Arraial. Aqui, gente, aquela parte que a gente saiu, esse daqui pra lá, normalmente é mais casa de morador, né? Não tem muito comércio. Ainda o comércio de Arraial ainda tá bem fraco, né? Ainda não tem muitas coisas. Você vê que Arraial, por exemplo, à noite não tem tanta coisa pra fazer. Tem, obviamente, ali na Praça do Coob e tudo mais, mas comparado pra outras cidades assim, que são turísticas mesmo, tá começando agora, gente. Arraial tá engatinhando agora, né? Porque é muito recente. O turismo aqui é muito recente. Entendeu? Então, foi assim, foi no susto. Então, começou aí, a partir de agora, tá começando aí o desenvolvimento do turismo. Essa parte aí de restaurante, tá começando a abrir restaurantes legais aqui pro turismo. Pousados legais. Então, tá começando. Se você chegasse aqui uns 10 anos atrás, você ia ver que, gente, não tinha quase nada aqui no centro de Arraial pra fazer. A noite, por exemplo, né? Você tinha... E porque o que acontece? O pessoal daqui de Arraial mesmo, o pessoal cabista, eles não costumam sair muito, né? Eles são... Eles gostam de ficar em casa, né? A noite, eles não curtem muito sair. A maioria, né? Obviamente. Tem exceções. Mas eles são bem caseiros, entendeu? E aí, é... Agora, com o turismo, né? Começou a abrir mais coisas. Você pode ver. É, agora abriu Bob's, por exemplo. É... Ainda não tem McDonald's, mas daqui a pouco vai ter. Então, foi abrindo umas coisinhas aos pouquinhos, né? Uma coisinha ou outra. Já tá bem legal. Tem bastante coisa pra fazer. Obviamente, não se compara a uma hospidade turística grande, que já tá há bastante tempo. Mas tá desenvolvendo agora isso que é legal, né? A gente vê esse desenvolvimento. Vocês que estão vendo aqui no canal, vocês estão vendo o desenvolvimento de Arraial. E, gente, aqui é muito bom. Tem muita coisa legal pra fazer. Ah, eu... Eu sou apaixonado por as praias, né? Porque as praias, elas sempre foram daquele jeito, gente. Aquele jeito que vocês veem no vídeo. Aquelas praias lindas, ó. Aquelas praias lindas. Perfeitos, azul, turquesa. Só que foi um pouco conhecido. E ainda é, gente. Então, vocês estão tendo o privilégio de conhecer Arraial ainda quando não tem tanto... Por exemplo, ó. Olha só a agenda que a gente tá caminhando aqui. Não tem ninguém. Hoje, não tem ninguém. Hoje é um domingo. Você pode ver que não tem ninguém na rua. Tá muito pacato. Ainda a baixa temporada aqui é baixa temporada mesmo. O que que acontece? Aqui, pessoal, aproveita pra ganhar uma graninha na alta temporada, tá? Que aí tem um movimento. E na baixa temporada, segura, né? E tem aquela reservinha que vai gastando aos pouquinhos ali na baixa temporada. Porque, realmente, ainda a baixa temporada aqui continua sendo baixa temporada. Isso tá mudando, tá, gente? Já tá começando a ter um movimentinho também na baixa temporada. Mais pra frente, mais uns... Uma previsão aí de uns quatro anos, cinco anos. Aí tem... Porque a gente teve um... Por causa da... Tudo isso que aconteceu no mundo. Não posso falar aqui porque senão... Perco o alcance do canal. Mas você sabe o que aconteceu aí nesses anos aí, nesses últimos dois anos aí no mundo. Então, deu uma travadinha, né? Porque aqui fechou... Deu ainda aquele... Uma travadinha aí no turismo de Arraial. Então, ficou um pouquinho mais complicado aqui. Então, meio que a gente perdeu um... Ficou em uns dois anos aí sem uma... Sem muito turismo. E a gente tá retornando agora, né? Eu acredito que esse verão vai ser sensacional. E vocês vão curtir demais. Porque daqui a pouco começa o calor. E aí... Oi? Já viu lá? Tamo junto, tamo junto. Aí, se quiser estacionamento... Olha os caras ali. Valeu. E aí... Aí o boom, né? Tá... Vai começar agora. Esse mês já começa setembro, tá? Só que esse mês é um mês que tá começando a parar os ventos. Graças a Deus. Da cidade. E a partir de agora... É só solzão, gente. Só... Agora a gente entra na alta temporada. Que é uma maravilha onde vem o turismo mesmo. Então, se você quiser aí curtir Arraial com solzão, aproveita. Já faz a reserva. Aí de hospedagem. Lembrando que lá na... Na cuponomia. Que eu vou deixar aqui na descrição aí. Tem lá... Cupons de desconto de até 50% em hospedagem e tudo mais. Entra lá, gente. Aproveita a oportunidade. Você pode ter desconto de 50% nas coisas aqui. Continuando aqui. Deu uma travadinha. Não sei... Aí é onde parou. Não consegui ver aqui na câmera. Mas vamos lá. Deu uma travadinha. Deu um... Deu ruim aqui na... Na câmera. Mas simbora que eu já estou resolvendo isso. Já... Se Deus quiser, daqui a pouco já chega aí. A bateria para resolver isso de vez. Que é por causa da bateria que ela está dando esses probleminhas. Mais, gente. Entendeu? Então... É... Agora chegando na aula da temporada. Tudo melhor. A gente pode ver uma movimentação. Porque, ó... Olha, tem barzinho. Lembra aí. Vocês viram? Teve um vídeo até viral. Pessoal dançando ali. Dois rapazes dançando. Uma música famosa. Eu não sei o nome da música. Mas muito legal. Que um levanta o outro. Foi dali, ó. Foi ali naquela parte ali. E hoje, aqui na cidade, está tendo um evento LGBTQI+. Né? E aí, pessoal, tem bastante gente ali. Aqui, ó. Esse é o cara, ó. Esse dali é o cara. Ó, Pedro Abadio Arraial. Já aproveita. Já compra seu boné. Olha só. Calma aí. Deixa eu mostrar o corta-vento primeiro, Roberto. Olha esse corta-vento aqui, gente. Coisa mais linda. E aí, Pedro? Tudo bem? Já segue lá o Pedro. Partiu o Arraial. Partiu o Arraial no YouTube também. Te mando o Arraial aí. Dando uma visão. Estou mostrando, falando um pouquinho sobre Arraial, pessoal. O Paraná Marinha, vambora? Vambora, vambora. Essa é show aí. Essa foi show, hein? Vamos acabar pra próxima pra gente estar junto. Bora, bora. Tamo junto, Pedro. Vamos assistir. Um abraço. Valeu, ó. Aí, quadriciclo, ó. Vai aí, ó. Com o Coelho. Tudo bem? Ó, vem fazer quadriciclo do TV. Olha só as UTV. Deixa eu filmar aqui. Posso filmar o TV aqui? Beleza? Aí, ó. Se quiser, ó. Fazer passeio de UTV. Isso daqui é um monstro, hein? Esse é de rali, né? Esse é louco, hein, Pedro? Pra quem tem vontade de ser radical mesmo. Não é? Vamos fazer uma filmagem depois andando nela? Bora. Simbora aí. Olha só, gente. Isso é um monstro. Olha esses carros aqui. É carro de rali mesmo. Dá pra aproveitar bastante. Depois dá uma chegada aí. Vamos fazer esse vídeo. Valeu, Pedro. Tamo junto. Simbora. E aí, aí? Esse é o cara. E aí, vamos lá. Vamos dar um pulinho ali. Então, ó. Já sabe, gente. Já fazer quadriciclo do TV, ó. É show aqui, hein? E aproveita e segue lá o Pedro lá no Instagram. Tá? No Instagram é PartiuRailOficial. Simbora, gente. Voltando. A GoPro. A minha GoPro deu pau. A sorte, gente. Que Pedro me salvou. Ele me emprestou a GoPro dele. A gente tá filmando agora com a GoPro dele. Enquanto a minha, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no bolso. Porque não teve jeito. Não teve jeito. Gente, segue lá o Pedro. O Pedro é top, cara. Parceiro mesmo. Salvou aí a gravação de hoje. Segue ele lá. Partiu o Arraial aqui no YouTube. Vou deixar aqui na descrição o link pro canal dele. Gente. Porra, muito legal, né? Muito legal. Salvou o dia. E a gente vai chegando aqui, ó. Na Praça do Cova. Eu nem sei o que é a parte que eu tava falando ainda. Nem lembro, nem lembro. A gente deu uma... A gente tinha... A gente voltou um pouquinho, tá, gente? Que a gente veio aqui, ó. A gente encontrou com o Pedro aqui. Aí a gente já tava ali na frente. Só que a gente teve que voltar um bocadinho. Que eu tive que pegar a câmera lá na casa dele. Então... Por isso que a gente voltou. Já tô gravando daqui. Mas bora lá. Vamos continuar o nosso assunto aí. Que é a questão do pessoal, né? Vim pra Arraial agora na alta temporada. Você vai ver aqui na parte da frente aqui. Que tem a Praça do Cova. Que é uma praça aqui. Que é onde tem o movimento de Arraial à noite, né? O pessoal pergunta. Ah, qual o movimento de Arraial à noite? É aqui na Praça do Cova. Inclusive, de dia tem alguma coisinha ou outra também. Porque aqui na Praça do Cova é onde que... Aqui do lado da Praça do Cova é onde saem os barcos e tudo mais. Então, realmente a Praça do Cova é o centrinho assim de Arraial. Obviamente que tem duas ruas que são centrais aqui de Arraial. Mas a Praça do Cova é... Inclusive de dia e de noite, né? Até porque a Praça do Cova é o finalzinho de uma rua principal aqui de Arraial. Que é a rua principal onde tem a rodoviária e tudo mais. Que vai chegando aqui, gente. Olha só aqui. Show de bola. Vamos ver uma movimentação ali na Praça. Né? Pra gente ter uma noção aí. E eu vou mostrar também o que é bom fazer aqui. Quando tá nublado assim. Ou chovendo. Vou dar uma dica boa aí pra vocês. Além daqui, ó. De fazer quadro de círculo e UTV. Que aí é radical. Vai pegar a lama, vai desmolhar tudo. Se você gosta de ser de gal aí. Tá uma boa opção aí, ó. Tá vendo? Tem até um pouquinho de gente aqui. Aqui, ó. Mas tá muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. A cidade. Tá muito tranquila. E olha só, gente. Aqui, ó. Uma dica legal aqui, ó. É o Museu Oceanográfico. Tá? Você tá aí pela cidade? Tá chovendo? Tá frio? Tá mexendo aqui pra praia? Aí. Vem aqui no museu, ó. São 10 reais, ó. Uma inteira. E a meia. Ó lá. Terças a sexta-feira. De 14 horas às 8 horas. Sábado, domingo e feriados. Às 14 às 20 horas. Tá vendo, ó? 10 reais a inteira. E 5 reais a meia. Então aproveita. Já vem curtir um pouquinho aqui. E aqui, gente, ó. Vocês podem ver que na água de dia. Algumas coisas estão fechadinhas. Que ela só funciona à noite. Por exemplo. Santo Gole. É um deles. Que só funciona à noite. Tá? Tem uma outra também. Uma hamburgueria ali, ó. Vou... Olha. Que só funciona à noite. The Blend. Tá? Mas vamos dar uma chegadinha aqui. Vamos dar um pulinho ali na praia. Para ver como que ela está. Mesmo com esse dia aí meio estranho. Nublado. Tá sensacional, gente. Essa água tá sensacional em Arraial. Mesmo com um dia assim. E aqui, ó. Aí pra ir pra barco grande. Aí indo pra lá. E barco pequeno, ó. Aí a gente vem pra cá. Pra cá que ficam os barcos de pequeno e médio porte. Eles saem daqui. Inclusive o barco táxi, tá? Então se você tiver aí querendo ir pras praias, portais, portais, ou talaia. Ou então pra praia do forno, de barco ou táxi. É aqui. E passeio de barco também. Lembrando, se você quiser fazer passeio de barco, vai fazer passeio de barco conosco. Aí eu vou deixar aqui no vídeo. E na descrição o contato, tá? Só entrar em contato. Vem fazer o passeio. Esse mês que está com uma promoção sensacional. Então aproveita. Olha, hoje o deck, ó. Que aí? Eco. Ecopoint. Ó, tem negócio de reciclagem aqui. Salve os oceanos. Opa, vamos dar uma olhada. Ali, ó, gente. Aqui nessa parte aqui. Esse deck, ó. Eles tiraram pra reforma. Então, os passeios de pequeno e médio porte estão sendo agora ali junto com os de grande porte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É uma ação. Olá, tudo bem? É uma ação aí que vocês estão fazendo aqui em Rael? Terminamos já. É? É ação de concentração, limpeza de praia. Teve alguns naqueles passeios do grupo ali. O projeto de saúde do marco. Ah. No Brasil todo ali. Com a onda de gente. Aí, show de bola. Mas vocês vão voltar aqui pra cá? Vamos pra outra praia? É, agora não. Agora é só na próxima semana. Só na próxima semana. Então, ó. Já fica de olho que vai ser aqui mesmo nessa praia ou não? Vai ser em outra? É. Vai ter forno. Pé do forno. Grande. São várias praias. Ah, então tá show. Valeu, gente. Ó, então, conscientização aí. Pra evitar ir lixo no mar. E olha só, gente. Que show de bola os galões aqui. Aqui estão o deck. Isso, olha só. Isso que fica dentro d'água, ó. E ali, ó. É onde que fica o deckzinho, ó. Aqui só tem uma pontinha dele. Ele ia até lá embaixo, tá vendo? Então, como ele foi tirado aí pra reforma. O pessoal tá fazendo um passeio de barco por ali. Mas vamos ver essa água aqui, ó. Aqui, gente. Mesmo sem sol, ela tá muito clarinha. Muito clarinha. Eu vou chegar só um pouquinho aqui, ó. A gente não vai chegar ali na porta, não. Como tá na reforma. Mas só aqui, ó. Só nessa parte que a gente já dá pra ver, ó. Que ela tá bem clarinha, tá vendo? A claridade dessa água está sensacional. Olha lá, as cancinhas ali, ó. Sobe no barco pra pular. Tá vendo? Olha, acredito que ela não esteja tão fria. Mas como não tem sol, só a criançada mesmo que aproveita essa praia. Porque entrar sem sol na água, às vezes, é complicado, né? Mas e aí, gostou desse vídeo? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Pra tá botando de tudo que rola aqui em Arraial e pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e fui! Fui!